Portal Corrozão do Madeira Ao vivo, vamos lá, Cuxi aí, ó Bora lá, chega junto pra cá, vamos simbora, Cuxi Eu tô num balde de lança na mão E as roupinhas já dê condição Um, dois, cinco, cinco E eu tô num balde de lança na mão E as roupinhas já dê condição E tipo colado com um dedão de piriguete Vai cesta, vem, vem, vem Eu tô num balde de lança na mão E as roupinhas já dê condição E tipo colado com um dedão de piriguete Vai mensacionais Fica de lá biquinho, hoje eu vou te cutucar Mentinho da holanda assim, fica de lá biquinho, hoje eu vou te cutucar Eu tô num baileiro de lança na panca E as alfinhas já deu condição Ritmo colado com medão de piriguete E as alfinhas já deu condição Eu tô num baileiro de lança na panca E as alfinhas já deu condição Ritmo colado com medão de piriguete Gravando tudo ao vivo, hein? Fica de lado e senta Fica de lado e senta E eu vou divulgar Galera do paraíso, hein, ó Fica de lado e fica Fica de lado e senta 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 Portal Forrozão do Madeira Música Falou-se no ar do B do C Falou-se com Deus eu preciso conhecer É meu, meu prazer, vem no sar, sar, sar Meu corpo, meu corpo, vem com lá Muito louco, é apaixonar Com o menino do lado a lado E me pode, pode botar lá E dançar, dançar, dançar Não se balance, não se bate, alguém Eu estou com você, não te troco por ninguém Iê, iê, iê Não se balance, não se me amém Eu estou com você, não te troco por ninguém Iê, iê, iê Bora, pega, tá aí, ó Música Algo dia, outro dia Falou-se no ar do B do C Falou-se com Deus eu preciso conhecer É meu, meu prazer, venha no sar, sar, sar E caminhando da lá E dançar, dançar, dançar Corta o corpo, usando uma vida Não se balance, não se meu bem Eu estou com você, não te troco por ninguém Iê, iê, iê Eu se balance, então eu toci meu bem Vê que estou com você, vou te dar no pônei O nome dele é Rasga Vai, Muxi! Nem dançar, me fazer, eu te me enrevenger Nem dançar, me fazer, eu te me enrevenger Na vantagem eu quero ficar, rolando em você Na vantagem eu quero ficar, rolando em você Eu junto meu corpo, eu chamo Naturalmente não é Na minha cabeça se entrega, vem de coração Que a minha cabeça se entrega De tanto amor, eu tô fundo no teu corpo, respira Como é? Portal do Rosão do Marela Me lambe, que eu me derreto a toda Me chupa, me lambe Você me deixa louca Me chupa, me lambe Eu me derreto a toda Me chupa, me lambe Você me deixa louca E tome forró Simbora, curtir Muito forró Eita menino Eu gosto é assim Eu gosto é muito Mas esse cara é bonitinho Ele é também muito gostoso Sabe fazer direito Eu quero é arrebente de novo Eu já me melei todinha Com aquele leite moça Só pra ver se ele lambe Do um bico até a boca Eu gostei, eu gostei Eu te puxei, tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu te puxei, tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu te puxei, tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu te puxei, tu me lambe Vamos nós! Eu vou puxar esse gatinho Pra ele me lamber de novo Eu quero é ver se ele consegue Lamei esse corpo todo Gostei da brincadeira Eu já me melei todinha Esperando esse gatinho Ai, me dá outra labidinha Eu gostei, eu gostei Vem eu te puxei, tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu te puxei, tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu te puxei, tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu te puxei, tu me lambe Me lambe, me lambe Eu te puxei, tu me lambe Eu te puxo e tu me lave, me lave, me lave Eu te puxo e tu me lave, me lave, me lave Eu te puxo e tu me lave, delícia Vamos mais, bora carudo Portal Vozão do Marrinda Simbora Paula Henrique é o nome dele, papai Alô, Marcos Quando eu embrasei ela virou e fez demais Escandalosamente vem causando Ela é demais nitroglicerina Ela é pura adrenalina, prepara, prepara Quando eu embrasei ela virou e fez demais Escandalosamente vem causando Ela é demais nitroglicerina Ela é pura adrenalina, prepara, prepara Oh, 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 oh Tô querendo muito mais Para Bené, é o nome dele E quando embrasei ela pirou e fez demais Escandalosamente vem causando Ela é demais, nitroglicerina Ela é pura adrenalina Prepara, prepara Quando embrasei ela pirou e fez demais Escandalosamente vem causando Ela é demais, nitroglicerina Ela é pura adrenalina Prepara, prepara E vem! Oh, oh, oh Agora vem dançando, vem que eu não quero te ler Oh, oh, oh Deixa o lugar e remexe outra vez Oh, 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 oh Dá gritinho pro papai Tô querendo muito mais Oh, oh, oh Agora vem dançando, vem que eu não quero te ler Oh, oh, oh Deixa o lugar e remexe outra vez Oh, 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 oh Dá gritinho pro papai Tô querendo muito mais Chama na pressão Das leiteclas é o nome dele Que que é isso, bebê? Portal Forrozão do Madeira Vamos lá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Portal Forrozão do Madeira Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Vescia Eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Ele sofre, sofre Me pede fins Me chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede fins Me chama por você Simbora, balança Joga, joga, joga O fato é que você de mim não sai Será que é destino? Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Vescia Eu sei Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Vescia Eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede fins Me chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede fins Portal Corrosão do Madeira